Aproveitando a fala dela aqui, sabemos que hoje em dia várias e várias pessoas vão lá, ajudam algumas instituições, tiram foto, faz todo aquele away, digamos assim. E eu sou muito de sentir, entendeu? Sou muito de sentir. E a partir do momento que eu entrei em contato, que a gente aqui entrou em contato, a gente pôde perceber. E agora, pessoalmente, a gente sente mais ainda, que o que vocês fazem é por amor, é de coração, e que não é só pra mostrar mais um, que é mais alguém fazendo. Gente, é muito lindo ver isso, porque a gente sente, a gente sente isso no ar, não precisa de muito e nem de mais. Só isso aqui já dá pra perceber que o que vocês sabem, gente, vai muito além de uma foto, de um like, de várias coisas, na verdade. Que bom, obrigada. Eu sempre digo pro Marquinhos, assim, e pras pessoas que me conhecem, por reconhecer, eu fico feliz por você reconhecer meu coração. Porque realmente é isso, né? Tem muita gente que faz só pra tá na pomba. Mas faz. Tá na pomba, tá fazendo, tá? Que bom que faz, que bom que faz. Mas melhor ainda, quando você consegue sentir se é de verdade ou não. Então, assim, eu não me preocupo muito. Pode ter bem, pode ter, assim, quando aparecer lá com aquele, se aparecer, ah, ah. Aí a gente até pensa, mas assim, tudo bem, tudo bem. Eu tô tranquila com meu coração, Marquinhos também. A Ana, a Luísa, todo mundo que tá aqui tá trazendo tudo com o coração, então tá tudo certo. A gente tá fazendo a nossa parte, independente se é pouquinho, se é muito, ou se vai ter visibilidade ou não. Se a gente faz um bem-vindo na nossa própria casa, com o nosso vizinho, tá tudo bem. Tá tudo certo, já aconteceu. Então, muito obrigada por reconhecer os nossos corações. Deixa eu só conseguir uma pergunta aqui. A Aesu fala. O que você sente, Paulo, quando você visita essas instituições, quando você abraça essas crianças? Me fala um pouco, qual é o sentimento? Me fala um pouco sobre. É, Márcia. Eu tô fora, mano. Como eu falei, a minha família sempre foi muito voltada, de alguma maneira, através da igreja, eu sou católica, através da igreja, projetos sociais. Então, eu sempre fiz. Isso pra mim é uma coisa comum fazer. Pra os idosos, pras mães solteiras, pras moradores de rua, sempre tinha alguma ação. Depois, eu não consegui fazer isso mais frequentemente, porque aí minha vida virou assim. Então, como é que eu podia manter essa essência que minha família me trouxe, aproveitando essa visibilidade que eu tenho? E aí, é dessa maneira. Eu não consigo estar aqui 24 horas, assim, com a equipe, né? Mas eu falo por uma vez, eu sou só a cereja do bolo, sou só a cereja do bolo, sou a cereja do bolo. Então, assim, eu saí do rio, eu saí do rio, quem sabe como é que tá a minha vida, sabe? Vai ser uma curva, tanta coisa. E às vezes eu preciso de um abraço, às vezes eu preciso de um amigo, só a cereja do bolo. Então, assim, mas eu sei que eu vim aqui pra dar esse abraço. Eu vou, ainda tá lá em pauta, né? Eu tenho que cumprimentar mil pessoas. Dá beijo, um monte de gente, ok, eu vou fazer isso. Mas eu vou receber também. Então, quando eu vou das instituições, eu sei que eu tô levando carinho, que eu tô levando atenção, que eu tô levando... Mas eu vou receber. E o que eu tô precisando disso agora, vai me encher o coração. Eu tenho certeza que eu vou voltar pro rio chorando. Eu tô chorando agora. Então, pra mim é isso. É essa troca de carinho, de atrição, de amor, reciprocidade, sabe? E aí tem habilidade. Não falou que eu não ia chorar. Não, não. E aí E aí É isso aí, é maquiagem. Legenda Adriana Zanotto